Promover ações que reforçam a igualdade racial e principalmente oferecer atendimento adequado para vítimas de racismo. Esses são alguns dos motivos que levaram a Prefeitura de Macapá a criar o Núcleo de Combate à Discriminação Racial. O lançamento ocorreu na manhã desta segunda-feira na sala de reuniões da Prefeitura. A data escolhida é símbolo de luta da população negra em que é celebrado o Dia Internacional contra a Discriminação Racial. Hoje é um dia muito importante, né? Hoje, dia 21 de março, é o Dia Internacional de Combate à Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial e a Prefeitura de Macapá, através do IMPROI, está lançando o Núcleo de Combate à Discriminação Racial. Esse núcleo vai funcionar dentro do IMPROI. Nós vamos funcionar como ouvintes, polos de denúncia das vítimas que sofreram racismo, discriminação racial. Iremos colher essas denúncias, reduzi-las a termo e encaminhar aos órgãos competentes. Ministério Público, a Delegacia também do Araxá, que é especializada para recebimento desse tipo de crime e, em parceria também com a Secretaria de Direitos Humanos, uma vez que o IMPROI também faz parte da estrutura da Secretaria, iremos também oferecer atendimento psicológico. Essas denúncias também serão feitas de forma presencial e também através do nosso número no WhatsApp, que é o 9970 2089. Então, as vítimas aí que se sentirem que às vezes também o prédio fica longe, às vezes não tem como chegar. A gente quer que seja um núcleo realmente acessível a todos, pode estar procurando a gente através do WhatsApp também. Para o prefeito Furlan, a Prefeitura de Macapá cumpre seu papel institucional de criar políticas públicas de combate ao racismo. Através do IMPROI, a Prefeitura de Macapá cria este núcleo com ações de promoção de igualdade racial e também para acolhimento dessas pessoas que, porventura, sofrem de injúria racial, discriminação. O serviço se dará também com técnicos da Secretaria de Direitos Humanos, que farão esse acolhimento inicial e, a partir daí, encaminharão para os órgãos competentes. O Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial foi criado pela ONU e celebra-se em 21 de março em referência ao massacre de Chapeville. Com imagens de Joel Supalheta, Rodrigo Silva, Sistema Diário de Comunicação.